Deus te deu uma vitória, faça a festa! Deus abriu uma porta, faça a festa! Te alegre, meu irmão! Olha, se eu sou você, meu filho, eu comemorava a vitória de você estar aqui na casa de Deus, alegre, servindo a Deus! Comemore! Meu irmão, você sabe que há uma conexão entre alegria e felicidade e o sistema nervoso central. Quando você se alegra, quando você fica feliz, há uma descarga de endorfina, que é o calmante natural. E o teu cérebro envia um comando para todo o teu corpo, está tudo bem com ele. Quando você sorri, quando você fica feliz, rapaz, você sabia que Deus é Deus de festa? Rapaz, rapaz, pega lá. Em Êxodo 23, o povo no deserto disse assim, ó, vocês vão fazer três festas. Primeiro, celebre a saída do Egito. Mas peraí, Jeová, nós nem chegamos a Canaã. Celebra! Faz outra festa. O primeiro grão da colheita. O primeiro. O primeiro. Primícia. Faça a festa! Mas, 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 eu nem sei se vou colher tudo. Faça a festa! Coleu tudo! A primeira é a festa da primícia ou de Pentecoste. A segunda é a dos tabernáculos ou a festa da colheita. Coleu tudo! Faça a festa! Deus te deu uma vitória? Faça a festa! Deus abriu uma porta? Faça a festa! Te alegre, meu irmão! Olha, vou te dar um motivo. Pare pra pensar! Eu vou muito ao hospital. Eu vou muito ao hospital. Não pensa que eu sou pastor bacana, pastor da mídia, pastor da television, pastor a Internationation. Hã? Eu vou, eu vou ver gente em hospital, meu filho. Eu visito o ovelha em hospital. Eu entro em hospital. Vai lá! Tem gente agora melhor do que eu e você, que tá no CTI entre a vida e a morte. Tem gente entubada. Tem gente sofrendo dor, tomando morfina. E é crente! Tá reclamando de quê? Se eu sou você, meu filho, eu comemorava a vitória de você estar aqui na casa de Deus. Alegre, servindo a Deus. Comemore! Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que fez o Senhor. Reconcijemos-nos e alegremos-nos nele. Eu quero ouvir um alarido dos vitoriosos e daqueles que têm a felicidade. Eu quero ouvir um alarido dos vitoriosos e daqueles que têm a felicidade. A average de dois vitoriosos e daqueles que têm a felicidade. Legenda Adriana Zanotto